Música 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 Ye 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 Vou lavar meu pé Ye 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 Pra tirar chulé Eba! Tudulos trinques Para minha apresentação de sapateado Meu chapéuzinho Meu vestidinho Meu par de meias e meus... Mãe, cadê os meus sapatos? Prontinho, Kika. Ué, mas... De onde vem o sapato? Da sapateira, Kika. Hum, ninguém entende as minhas perguntas. Nós entendemos, Kika. Você vai saber passo a passo como nós, os sapatos de coro, entramos de solo na sua vida. Na Idade da Pedra, os homens das cavernas caçavam. A carne do animal servia de alimento e como não existia tecido, os homens usavam a pele que sobrava para fazer o seu agasalho. Acontece que essa pele apodrecia e durava muito pouco. Hoje, o homem aprendeu a preparar o coro para que ele fique mais durável. Irresistente. Com o coro, o homem faz carteiras, malas, casacos e sapatos para todo tipo de freguês. A pele chega sequinha na fábrica de coro. O nome desta fábrica é... CORTUME! Assim como você, o coro adora um banho. Mesmo que cilindro de madeira chamado fulão, o coro é lavado com água. Ele sai do fulão encharcado e vai para a desencarnadeira, onde as sujeiras e os restos de carne são retirados. Aí, então, o coro volta para um banho com fulão. Desta vez com produtos especiais. O coro, então, vai para a divisora, onde é separado em duas partes. A raspa e a flor. Aí, o coro é prensado para ficar mais lisinho. Na rebaixadora, são feitos coros de diferentes grossuras. Cada um para um tipo de produto. Mais um banhozinho. O amaciamento. E o acabamento. Onde o coro é pintado, estampado ou encerado. Enquanto isso, na fábrica de sapatos, a estilista já está criando um belo pisante. A partir do desenho, é feito um molde de papelão. Desse molde, é feito um novo molde de ferro. E é com ele que o coro é cortado para fazer cada parte do sapato. Na linha de montagem, as partes são costuradas e a sola é colada. E pronto! Agora é só pisar no palco e colocar os pés na calçada da fama! Eu queria agradecer o aplauso de vocês e a ajuda dos meus queridos sapatos feitos de couro. Couro que veio da pele do animal, foi curtido no curtume, lavado no fulão, prensado e engraxado e depois levado até a fábrica de calçados, onde a estilista criou este lindo modelo que foi moldado, cortado, costurado e colado. Para o meu sapateado ser aplaudido e consagrado! Ei, Giga! De onde veio tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar! Até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Onde Vem! Onde Vem! Onde Vem! Onde Vem!